Galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Sidney do canal Corinthians Universo. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Se você está chegando hoje, já se inscreva e ative o sininho de notificação para receber os próximos vídeos daqui pra frente. É gente, Palmeiras tetracampeão da Copa do Brasil. O Grêmio tentou jogar. Não é que o Grêmio não jogou mal. O Grêmio estava até jogando bem assim no jogo, mas o Grêmio não conseguiu jogar. O Palmeiras foi lá, fez 2x0. Palmeiras é tricampeão dessa temporada 20. Agora vai abrir a temporada 2021. Palmeiras foi campeão paulista, porque quando perdeu o Corinthians falou paulistinha. E agora é paulistão. Galera, libertador. Mas, vocês passaram vergonha no Mundial. Fizeram a pior campanha de um time brasileiro no Mundial. Ficaram em quarto. Foram pro Catar, só pra passear. Porque, mano, o futebol esqueceu. É de jogar. O Palmeiras fez aquele famoso, como fala? Aquele famoso bate e volta. Achei que era só a galera da praia que fazia bate e volta. É do Brasil. É do Catar para o Brasil. Não, é a primeira vez. Mundial é pra poucos. E não pra porcos. Essa é a verdade. O Palmeiras pode ter passado o Corinthians em títulos de Copa do Brasil. A gente tem três Copas do Brasil também. Mas eles nunca vão passear a gente em títulos mundiais. A gente tem dois. Eles não tem Mundial. Mundial é a garrafa de 51 com gelo e limão. E o Palmeiras ficou em quarto Mundial, né? Aquele troféu com abacaxi. Aí meus amigos falando assim. Você é corintiano, você tem inveja do Palmeiras. Eu falei o quê? Aí eu já comecei, mano. Parça, eu não tenho inveja do Palmeiras. Palmeiras, bi rebaixado pra Série B. Tomou várias goleadas no século XXI. Foi rebaixado duas vezes, eu falei. É o time da piada. O maior ídolo do Palmeiras é o Fax. É, gente. Acabou a década de 10 mesmo. Parabéns ao do Cido Palmeiras pelo quarto título da Copa do Brasil. Podem me zoar. Zoeira faz parte do futebol. O Palmeiras conquistou o título nessa década de 10. Conquistou o Paulista, conquistou a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro. Foi rebaixado também nessa década de 10 em 2012. Acho que foi o melhor ano da minha vida. O Palmeiras rebaixado, o Corinthians campeão da Libertadores e campeão mundial. Mesmo o Corinthians tendo vários problemas aí, ações trabalhistas. O Corinthians é o maior campeão da década. Ganhou o Paulista, ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, o Campeonato Brasileiro. Ganhou tudo, né, mano? Gente, e antes de eu terminar esse vídeo, eu vou falar um poema que tá aqui na minha mente. Palmeiras de tanta glória e conquista. Sétimo gol do Vitória. Palmeiras de fibra. Sexto gol do Curitiba. As pepas estão demais. Sexto gol do Goiás. Fui zoar o palmeirense. Quinto gol da Chapecoense. Essa coca parece fanta. Quarto gol do Agua Santa. Esse poema foi tão bom que o Palmeiras continua a ser mundial. Gente, muito obrigado. Pelo seu acesso. Deixa o like. Inscreva-se no canal. E é nóis. E vai Corinthians.